Êxodo capítulo 4 Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse, Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, Que é isso na tua mão? E ele disse, Uma vara. E ele disse, Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, Branca como a neve. E disse, Torna-a a meter a mão no peito. E tornou-a a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, Crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, Nem ouçam a tua voz, Tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, Porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Getro, seu sogro, e disse-lhe, Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Getro a Moisés, Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, E tornou-o a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, atenta, que faças diante de Faraó Todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, Que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, E circuncidou o prepúcio de seu filho, E o lançou a seus pés, e disse, Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus, E o beijou. E anunciou Moisés a Arão, Todas as palavras do Senhor, Que o enviara, E todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, E ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor, Falara a Moisés, E fez os sinais, Perante os olhos do povo. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, E que via a sua aflição. E inclinaram-se e adoraram. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto